Olá gente, quem vos fala é Carlos do Xangô. Aqui vocês adquirindo esta obra aqui, o verdadeiro glimório de São Cipriano, de Cipriano, o bruxo, o famoso capa de cabra, a nova versão, o famoso capa de cabra com mais de 500 páginas. Vocês vão estar aí ajudando o nosso canal a crescer. A compra de vocês vai estar aí ajudando o canal a crescer. Um livro com super ilustração, todo preparado, uma forte magia negra, o legítimo, livro de São Cipriano, o mais antigo de todos, que é o famoso capa marrom, aquele que tem várias magias, mesmo completo, feitiçaria, magia negra pura, tá bom gente? Aí vocês adquirindo aí, vocês vão levar na promoção um livro que custa mais de mil reais hoje. Eu vou fazer aí num preço abaixo, talvez a metade do preço, tá bom? Eu consegui ter aí vários materiais e estou também aqui divulgando esse famoso livro, um dos melhores livros de magia negra, que é o livro de Cipriano, o famoso capa de cabra, tá bom? Vou deixar o link abaixo aí, para que vocês possam adquirir a obra e ver o conteúdo que tem na obra, todo o sumário. Tem muita coisa, o livro é ilustrativo, tem desenho, tem tudo. É muito bom. É um livro perfeito para quem quer aprender a verdadeira magia negra, completo. Tem duas orações da cabra preta, é diferente de todos os livros de Cipriano que você já conheceu. Está aqui a verdadeira obra de Cipriano, o bruxo negro, para vocês. Aí eu vou deixar, para queimar o estoque, é para levar mesmo, gente, tá bom? Vou deixar o link aí, para vocês adquirirem aí, esta raridade, esta obra, diretamente de Portugal, numa nova versão de sua capa dura, o famoso capa de cabra. Exclusivamente para vocês, despachamos para todo o Brasil, tá bom? Um forte abraço a todos e até mais com fortes pontos de quimbanda e também de umbanda e candomblé. no canal. Valeu, se inscreva no canal, gente. Forte abraço a você que está acabando de ver esse vídeo.